Olá pessoal, saiu o edital do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, acabou saindo antes do edital da Polícia Militar de Alagoas e tem novidade e tem inclusive erro no edital. Será que uma errada anula uma certa? Nós vamos mostrar um errinho que o SESP colocou que provavelmente nos próximos dias vai fazer a retificação. Vamos já explicar aquela fórmula que veio lá. Pessoal, o edital saiu para dois cargos, tá? O de soldado, que vai ser o foco deste vídeo e também tem vagas para aspirante e oficial. Para oficial, nós vamos falar um pouquinho, mas não vamos nos ater, porque a loja do concurseiro vai preparar só para o cargo de soldado. Então a gente não vai se preocupar aqui na análise do edital com os detalhes muito específicos do cargo de aspirante, tá bom? Mas a maioria das coisas serve para os dois. Resumindo aqui, nós vamos bater nos principais tópicos para o vídeo não ficar muito grande. A banca organizadora é o SEBRASP, que a gente conhece como SESP, é tudo a mesma coisa. O período de inscrições começa dia 17 de maio até 21 de junho, sendo que você pode pagar o boleto até o dia 23 de junho, o boleto. Mas o último dia de inscrição é no dia 21. E cuidado, hein? As 18 horas do último dia. 18 horas do dia 21 de junho, fecha o sistema. Mas aí você fazendo o boleto, você pode pagar até 23 de junho. Taxa de inscrição, R$ 95. Site para você se inscrever. Site do SEBRASP. Se você quiser ir certinho, você vai sebrasp.org.br barra concursos barra cbm underline al underline 21, que entra certinho na área do concurso do Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas. No último concurso da Polícia Militar de Alagoas, a Loja do Concurseiro aprovou muito, tanto em 2017 quanto em 2018. E nós estamos esperando aí o da polícia. Mas agora nós vamos trabalhar sério, pesado, com o concurso de soldado. Vou já continuar, só aqui um minuto. No final deste vídeo, eu vou explicar para vocês o nosso curso pós-edital de soldado da Loja do Concurseiro, que tem vídeo de aula de teoria e exercício completo, apostila em PDF, um simulado inédito pelo novo programa. E a semana de revisão final online, na última semana antes da prova, 10 horas de vídeo de aula para você revisar. Tudo isso por R$ 270,00, por um total de 4 meses de acesso. Mas no final eu falo mais. Voltando aqui para o nosso edital, a prova vai acontecer dia 8 de agosto de 2021. A gente tem visto por aí muitos editais, muitas provas serem remarcadas. Só que as provas que estão sendo marcadas agora para maio, para junho, julho e agosto, a tendência é que não se mexa. Então bora estudar pesado, porque deve acontecer mesmo no dia 8. Aí, olha só, eu falei que eu ia priorizar a questão do soldado, mas presta atenção. A prova objetiva e discursiva do aspirante dura 4 horas e meia e vai acontecer no turno da manhã. Já a prova de soldado objetiva não tem redação para soldado. A prova objetiva de soldado vai durar 3 horas e meia e vai acontecer à tarde. Sim, se você quiser fazer as duas provas, você pode fazer, porque elas são em horários diferentes. Nós aqui da loja do concurseiro.com.br não vamos ter, não vamos preparar para o aspirante oficial. O cargo de soldado, a remuneração é o seguinte. Durante o curso de formação, você vai ser o soldado aluno. Vai ser R$ 1.649,35. Depois de formado, após a conclusão do curso de formação de praça, R$ 4.250,06. E são 150 vagas para soldado, bombeiro e militar. São 20 vagas para o aspirante. Soldado, 150 vagas. Ambos os sexos, tá? O edital não veio distinguindo, determinando quantas vagas são para homem e quantas vagas são para mulher. Idade. Ter idade mínima de 18 anos completos na data de nomeação. A nomeação só vai acontecer lá para frente. Então, se você tiver 17 anos, e tiver concluindo o ensino médio ou tiver completo, dá para fazer. E o máximo de 30 anos completos até a data limite para inscrição no concurso público. Até o último dia de inscrição desse concurso aqui, você tem que ter 30. Você não pode fazer 31 durante o período de inscrição. Se você já tem 31 ou venha fazer 31 no meio do período de inscrição, não tem como, porque a idade máxima é 30 anos completos até a data limite para inscrição no concurso público. até o último dia de inscrição. A altura mínima, o 1,65m para homens, o 1,60m para mulheres. E a escolaridade é o ensino médio completo, tá bom? Esses são os requisitos mais importantes. O nosso concurso, ele vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, né, pessoal? É como se fosse aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas. É como se fosse isso aqui. Primeiro vai ter uma prova objetiva. É aqui que você vai estudar na loja do concurseiro. É aqui que o bicho pega. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ela é eliminatória e classificatória. Bem, aí depois tem o teste de aptidão física, temos a avaliação médica, avaliação psicológica, comprovação documental e a famosa investigação social e o exame toxicológico. É essa nota que você tirar aqui na prova objetiva que ninguém mais te passa. Se você ficar aqui, por exemplo, em centésimo lugar, ninguém mais te ultrapassa. Aí, se ele fizer um teste físico melhor do que eu, não vai rolar, porque é só eliminatório. Todas as outras etapas não classificam. Então, não vai acrescentar ponto se ele tiver um dente melhor do que o seu ou se ele fizer um melhor teste físico que o seu, ou se for melhor do psicotécnico. O que pode acontecer nessas etapas aqui é a pessoa ser eliminada. Mas não tem como pontuar. A única etapa classificatória, a única etapa que pontua é aqui. Por isso, você vai ter que estudar muito português, muita matemática. Tá bom? Bora falar já já da prova objetiva. Antes, eu quero dizer que a prova objetiva e a prova discursiva, discursiva no caso lá do pessoal para aspirante oficial, serão realizadas somente em Arapiraca e Maceió. Só. Só Arapiraca e na capital. E as demais etapas do concurso, teste físico, etc., somente na capital, Maceió. Tá bom? Claro, havendo indisponibilidade de locais suficientes na capital ou em Arapiraca, pode eles usarem as cidades vizinhas. Tá bom? E a validade do concurso? A validade do concurso esgotar-se após um ano, contado a partir da publicação, da homologação do resultado final. Pessoal, daqui a um ano, não. Quando acaba todo o processo do concurso, tá? Aí é homologado o resultado. Aí, então, fica valendo por um ano. Tá bom? Temos que passar para ficar dentro do número de vagas aqui, pessoal. Dentro das 150 vagas no caso do soldado. Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quantos eles vão chamar para o teste físico, quantos eles vão chamar para o exame médico. Olha só. A prova objetiva, ela é do modelo certo ou errado. Certo ou errado? Modelo tradicional do Sebrasp. Língua portuguesa tem 30 questões. Aqui você vai ter que prestar muita atenção. Nós temos um curso da professora Iara Selly na nossa plataforma com 300 questões. O nome é Quebrando a Banca Sebrasp Língua Portuguesa. 300 questões por R$ 49. Ela vai assunto por assunto. Crase, regência. É muito bacana. Mesmo que você não vá adquirir o nosso pacote completo, é muito importante que você adquira, pelo menos, esse pacote de Quebrando a Banca de Língua Portuguesa. É a matéria que tem mais questões, junto com matemática, que tem mais 30 questões. Raciocínio lógico, 10 questões. Ou seja, é um concurso daqueles tradicionais. Não é aquele concurso à moda nova, cheio de direitos. Não, que muita gente prefere. Vai ter que estudar muita matemática. 40 aqui, vamos dizer assim, e português. Tá bom? Língua estrangeira, 10 questões. Essa língua estrangeira é só interpretação de textos. Claro que você precisa saber um pouco de gramática para poder interpretar. Para saber se o verbo está no futuro. Por exemplo, eles gastaram muito dinheiro. Eles gastarão muito dinheiro. Se você não souber identificar, na hora que está traduzindo o texto, você pode errar a interpretação. Noção de informática, 10 questões. Atualidade, 10 questões. Ética e cidadania e direitos humanos, 10 questões. Eu sou professor de ética e cidadania. E direitos humanos é a professora Letícia Castro. Então, você vai ter aulas de ética e cidadania direcionada para o SEBRASP. E é aula de direitos humanos. Só que são 10 questões ao todo. E legislação pertinente ao Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas. 10 questões com o professor Emerson Castro, que já é velho e conhecido de Alagoas. Professor que arrebenta nessas legislações de Polícia Militar. Então, essa é a nossa prova. 120 questões. Se você acertar todas, cada uma vai valer quanto? É isso que a gente vai falar agora. Tá bom? Olha o que diz esse item confuso aqui. Inclusive, com um erro na nossa opinião. A nota em cada item da prova objetiva, feita com base nas marcações das folhas de resposta, será igual a 120 dividido por 120 menos N ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo. Ou seja, se eu marcar certo e no gabarito estiver certo, eu vou ganhar por cada item 120 dividido por 120 menos N. Vou já mostrar. E eu vou ganhar 120 dividido por 120 menos N, o mesmo valor, só que negativo, caso a resposta esteja em discordância com o gabarito definitivo. Se eu marcar certo e lá estiver errado. Ou eu marcar errado e lá estiver certo. Em que N representa o número de itens da prova objetiva, cujo gabarito tenha sido alterado. É erro do SEBRASP. Isso é erro de digitação. Isso é doidice. Na verdade, o SESP quis dizer não que tenha sido alterado, que tenha sido anulado. Pode esperar que vai ter retificação. Pode esperar que vai ter retificação. Vou já mostrar qual é a ideia disso aqui. O SEBRASP já usou isso aqui, pessoal. Por exemplo, na prova do Tribunal de Justiça do Amazonas, que aconteceu há pouco tempo. Ele já usou. Não faz sentido tenha sido alterado. Ah, quer dizer que se era certo, mudou para errado, vai influenciar? Claro que não. Eles vão retificar. Tá bom? Será reprovado na prova... Vou já explicar essa fórmula para você. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso o candidato que obtiver menos de 36 pontos. Para começo de conversa, 36 pontos... Ah, professor, tem que fazer mais de 36? Tem, tem que fazer mais de 60. Esquece esse número 36. É muito baixo. Ninguém vai passar com 36. Então, esquece isso. Tá? Olha só como é que funciona essa explicação. Eu montei aqui para você, para você entender. Tá? Tem muita gente pedindo. Então, caso a tua prova não tenha nenhuma questão nula. Vamos dizer que nenhuma seja nula. Então, o N representa o número de itens da prova que tenha sido anulado. Eu vou raciocinar como é o correto. Tá bom? Tenha sido anulado. Então, professor, quantas foram anuladas? Aqui é 120 menos N. Quantas foram anuladas? O N? Zero. Zero. 120 menos zero, 120. Quanto é 120 dividido por 120? Um. Tá. Ah, professor, se eu acertar um item, eu ganho um. Isso. E se eu errar, eu ganho? Ó, erro. Vai ser descontado isso aqui. Ou seja, isso aqui, negativo. É a mesma conta. Quantas foram anuladas? Nenhuma. 120 menos zero, 120. 120 dividido por 121. Só que negativo. Ou seja, uma errada anula uma certa. Pessoal, mas não é mais fácil dizer isso? Não. É que nesse novo modelo, que o SESP inventou, que eu vou mostrar na próxima tela, antes, nesse modelo antigo, uma errada anula uma certa, uma questão nula, o ponto ia para todo mundo. Não vai mais o ponto para todo mundo. Olha só o que é aqui a jogada. Caso 4 questões sejam anuladas. Aí o N, pessoal, o N vai valer 4. O N vai valer 4. Entendeu? O N, caso o número de questões anuladas sejam 4. Vai ficar 120 dividido por 120 menos 4, que é 116. 120 dividido por 116 dá 1,03 e não 1. Dá um pouco mais que um ponto. Se você errar a questão, é a mesma fórmula, só que negativo. Só que negativo. Ou seja, se 4 questões da prova forem nulas, cada vez que você acertar um ponto, se você acertou 100, você vai ganhar 1,03 em cada ponto e não 1. Tá bom? E se você errar uma questão, você vai perder 1,03. Qual é a essência desse cálculo? É como se fosse uma errada anulada certa. Mas o que a gente está fazendo é redistribuindo. Se uma questão foi nula, faz de conta que a prova não valia 120, valia 119. Se 10 questões forem nulas, eu não vou dar 10 pontos para a pessoa. Eu vou redistribuir o valor de 10 e vou fazer de conta que a prova vale 110 pontos. É isso, pessoal. Uma fórmula feia, estranha. E piorou mais ainda para o pessoal interpretar porque veio com um erro. O certo é o n representa o número de itens da prova objetivo cujo gabarito tenha sido anulado. E não alterado. Alterado é doidice do sétimo. Tá bom? Mas não te preocupa com isso. Raciocina mais ou menos assim. Uma errada anula uma certa. Que vai dar no mesmo praticamente no cálculo. Tá bom? Bem, e o teste físico? Eu não vou falar aqui do que compõe os cinco exercícios. Só quero dizer para vocês o seguinte. Quem vai ser chamado? Quantos vão ser chamados para fazer o teste físico? Milhares vão fazer a prova objetiva. Quantos vão ser chamados? Para aspirante, vão chamar até a posição 50. Claro que o pessoal que tiver empatado no final vai ficar. Vai fazer também. E para soldado, pessoal, até a posição 300. Professor, então, se eu ficar na posição 350, eu estou eliminado? Sim. Os candidatos que não forem convocados para o teste de aptidão física, conforme o sub-item 8.1, deixa de tal, estarão eliminados e não terão classificação alguma no concurso. Só vai ser chamado para o teste físico, que é o primeiro depois da prova objetiva, até a posição 300. Até a posição 300, só respeitados os empates. E depois? Então, 300 vão fazer o teste físico. Alguns desses 300 vão fazer que nem eu quando fiz PRF. Vão ficar na barra. Vão ficar em algum exercício. Pois é. Será que todos os 300, se todos os 300 conseguirem fazer bacana os exercícios? Mesmo assim, não são todos os 300 que vão fazer a avaliação médica. Não vai ser. Para aspirante, lembra que para aspirante tinham chamado 50 e tinham chamado 300 para soldado, para prova física? Só que para a próxima etapa, que é a nossa avaliação médica, vão chamar só 35. Só 35 para fazer a prova com o aspirante. E para o soldado, vão chamar só 190. Vejam que são 150 vagas para soldado. E tinha 300 ainda no jogo. Muita gente vai cair fora. Então, você tem que estudar para ficar entre os 150, pessoal. Essa é a melhor coisa. E o candidato, a gente que não é esperança, aí podem chamar outra turma. Presta atenção. O candidato não convocado para avaliação médica, ele está eliminado do concurso. Não tem como chamar. E quem não for chamado para teste físico, esquece. Já era, acabou o concurso. É importante você saber isso. Ah, a pessoa fica em 300. Maravilha. Beleza. Mas se você ficou em 300 para soldado, você vai ter que torcer para muita gente ficar no teste físico. Porque só vão chamar 190 para fazer avaliação médica. Aí, todo mundo que passar na avaliação médica, todos os 190 vão fazer a avaliação psicológica. O psicotécnico. Todos os 35 que passarem na avaliação médica para aspirante vão fazer a avaliação psicológica. A mesma coisa, a nossa investigação social. Tá bom? Todos os 190, se eles continuarem passando, vão fazer a investigação social. Tá bom? E por último, o exame toxicológico. O exame toxicológico. Também, todos os candidatos aprovados em todas as outras fases vão fazer o exame toxicológico. Faz o exame, faz a prova objetiva para soldado. Chama 300 para o teste físico. Acabou o teste físico, chama só 190. Aí, faz a prova. Cada vez, quem vai eliminando, vai caindo fora. Todos que ficarem vivos na briga ainda, vão fazer o exame toxicológico. Tá bom? Só que, no final das contas, são os 150 que vão ser chamados para a prova. Entendeu? Fiz uma leitura bem rápida, bem direta, indo ao que interessa no nosso edital. Lembrando que as nossas turmas, olha o nosso mascote da Loja do Concurseiro aqui. É essa farda que você quer. Esses dias já vai ter muita dica no YouTube de graça pra você. Mas o ideal é você vir conosco pra nossa turma de soldado. A nossa turma de soldado da Loja do Concurseiro é videoaula de verdade. É muita videoaula de qualidade, indo direto ao assunto. Tem videoaula de teoria, tem videoaula de exercício. Tudo direcionado pro Sebrasp. Tem apostila em PDF. Mas nem aquelas apostilas gigantescas, não. Que você não consegue nem imprimir quanto mais estudar. Ela é reduzida, indo direto ao ponto. Um simulado. Nós vamos elaborar um simulado. Modelo certo ou errado. 120 itens pra você treinar. Semana de revisão final online. Em videoaulas gravadas. Cerca de 10 horas. Uma semana antes da prova. Na segunda-feira, antes que antecede a prova. A gente libera 10 horas de videoaula de todas as matérias, somando da 10 horas, pra você revisar. Tudo isso, pessoal, tá 270 reais. Acesso por 120 dias. Quatro meses. Ou seja, vai até depois da nossa prova. A nossa apostila é em PDF, não é impressa. Mas você pode imprimir. Ela vem organizada em duas colunas. Dá pra você imprimir. E nos próximos dias, vai começar a pingar no YouTube as nossas dicas imbatíveis. Eu, inclusive, já vou gravar a minha primeira hoje. Sobre ética e cidadania. E nós vamos liberando no YouTube. Então, não deixa de se inscrever. Marcar o sininho no canal da loja do Concurseiro no YouTube. Pra você ficar o tempo todo assistindo as nossas dicas imbatíveis. Tá bom? É possível que a gente faça por aí maratonas ao vivo. Aulas ao vivo no YouTube. Mas, se você puder, corre e entra no nosso curso completo. O nosso curso completo faz parte do que a gente chama de tropa imbatível. Que é aqui na loja do Concurseiro. Você tem muita, muita chance. Nosso professor de matemática, raciocínio e lógico. Professor Emerson Castro. Alain Miranda também. São maravilhosos. Professor Iara Série de Língua Portuguesa. Vão fazer toda a diferença na preparação. Pra você garantir a sua vaga. Em breve, nós teremos também cursos pra Polícia Militar de Alagoas. Tá? A gente já tem, na verdade. Mas aí serão reformulados, né? Para o novo edital, o nosso futuro edital. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa um like aí no nosso vídeo. Se tiver dúvida, deixa aí que a gente vai tentar responder. Muito obrigado. Valeu.